Foram mais de seis meses de campanha, um trabalho constante de combate à dengue. Durante este período, os agentes da Vigilância Sanitária percorreram todos os bairros da cidade, recolhendo garrafas PET, latas, pneus e recipientes pequenos que podem acumular água e servir de criadouro para o mosquito causador da doença. Nós gostamos do resultado, tivemos bairros que arrecadamos bastante, tivemos bairros que foi menos a arrecadação, mas eu acho que valeu a pena. Deu uma soma, nós fizemos uma soma já assim, e foi uma soma legal. Deu bastante coisa em vista de bairros serem menores e alguns bairros serem maiores. Então, num total, valeu a pena. Foi muito bom. De acordo com dados da Vigilância Sanitária, foram arrecadados 263 kg de garrafas PET, 395 kg de vidro, 24 kg de alumínio, 33 kg de sucatas e 32 unidades de pneus. Produtos duros foram 266 kg e 14 unidades de materiais diversos. Entre os bairros que mais colaboraram com a campanha estão Vila Pereira, Portal Terra da Saudade, Jardim do Bosque e Monte Carlos. Mesmo com o fim da campanha, as ações preventivas continuam. Atualmente, o município conta com mais de 60 casos positivos de dengue e 35 em análise. É um trabalho feito o ano todo. As meninas passam aí duas, três vezes por mês até em alguns bairros. Então, nós pegamos e pegamos na intensificação, para que a gente não tivesse os mesmos casos do ano passado. Quem ainda não preencheu o cupom e quer participar, pode levar os materiais até dia 9 na Divisão de Vigilância Sanitária e Controle de Vetores, que fica na Alameda da Saudade, 688, no centro. Temos os 10 brindes, que é da campanha, e eu também, os 10 prêmios da campanha, e eu ganhei alguns brindes, tá, de fábricas, de lojas. Então, agora a gente vai fazer todo o sorteio junto com os prêmios maiores. Tchau.